Não, 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 não Qual foi? Qual foi o quê? Quer sair no braço? Vou embora então Eu... Dá um gole aí? Lógico Não pediu outra? Eu, eu sou grossa Aí ela falou pra mim, ah, você é viado Eu falei, vem aqui que eu te mostro viado Aí eu subi no salto e arrasou